Agora, nós vamos falar exatamente sobre a atuação de quem domina você e muitas vezes como objeto no mundo corporativo, quando na verdade deveria ser um líder. A diferença entre um pseudo líder e um líder de verdade está no entrosamento, na expansão dos talentos individuais e fundamentalmente no crescimento da organização. Você almeja ser um grande líder? Então, entenda como pensa, age e reage o líder que inspira e multiplica talentos. Para isso, nós vamos ouvir esse especialista em liderança, autor dos best-sellers A Estratégia do Olho de Tigre, que eu já li, e O Instinto do Sucesso. Conosco, mais uma vez, Renato Greenberg. Como vai, Renato? Você está bom, meu velho? Tudo bem, Rony. Prazer estar contigo. Meu, meu, obrigado. Então, de volta pra falar agora de um outro texto que você fala muito sobre a diferença do líder, do pseudo líder e do chefe. Que diferenças são essas? Vamos lá. O chefe é o mais comum, é o que exerce a liderança pela autoridade. Tem o cargo de diretor, gerente. Eu peço pra quem fazer algo. O líder é aquele que não precisa ter cargo. Ele exerce a liderança em qualquer área, em qualquer lugar, sem ter cargo nenhum. E o pseudo líder é que se usa da liderança pra, ao invés de tirar o melhor dos outros, tirar o pior dos outros. Ao invés de ele multiplicar os talentos, ele diminui os talentos. Esse é o pior tipo, obviamente. Mas esse é um astro. Uma pessoa consegue diminuir os talentos. De que maneira ele faz isso? Porque ele vai, ao invés de buscar o que a pessoa tem de melhor, ele vai achatando isso. Então, sempre alguma pessoa tem algo pra desenvolver. Claro. Você pode fazer isso de uma maneira que a pessoa se motive a desenvolver, ou você pode fazer algo que ela se desmotive e não tenha mais interesse em fazer aquilo. Entendi. E assim, isso que eu tô falando não é de teoria. Eu já vivi isso. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, eu tive um desses pseudo líderes, que depois de seis meses trabalhando com ele, eu já não achava que nem eu era competente mais. Porque realmente tudo que eu fazia nunca tava bom. E se tivesse 99% certo e 1% errado, ele ia nesse 1% errado. Meu Deus, que grande imbecil. Por aí. Tá. Não sei entender. Como é que uma pessoa pode desenvolver sua personalidade e, na verdade, se transformar num bom líder? Isso é um idiota, mas um bom líder. Sim. Esse é um assunto muito interessante. Porque se fala muito se a liderança é algo que já vem com a pessoa ou se desenvolve. O que eu acredito, sim, tem pessoas que já tem uma certa carga de líder desde pequeno. Mas qualquer habilidade, qualquer competência humana pode ser desenvolvida. Então, o que eu proponho no livro, o que eu falo muito, é como você pode se tornar o melhor líder possível. E como é que você faz isso? Bom, lendo sobre liderança, observando os líderes que você admira, entendendo o que que faz a diferença de um bom líder e de um não tão bom. O que é difícil na liderança é que não é algo tão tangível, como matemática, por exemplo. A temática é 2 mais 2 é igual a 4. Não, mas liderança é uma coisa empírica. Exatamente. E isso que é dificuldade. Não dá para você colocar em números, mas você consegue ver caminhos para você desenvolver essa liderança. Você diz no livro também que para liderar é preciso buscar a excelência e, claro, a alta performance. Como concretizar isso? Isso é um ponto importante também. O líder nunca pode assumir que ele já conseguiu aquele cargo e ele fica ali. Ele tem que estar sempre se desenvolvendo, ou seja, ele buscando a própria alta performance sempre. Porque a partir do momento que ele acha que ele já atingiu o nível e que ele já tem essa alta performance, ele começa a cair. Então, o que eu falo é que essa excelência, essa alta performance tem que ser partido o líder para ele mesmo para poder inspirar os outros também a buscar isso. Você estava falando e a gente estava mostrando a capa do livro, que a gente pode até ver mais uma vez. O líder alfa, escrito pelo Renato. Agora, você dedica um capítulo inteiro às afirmações, anotei aqui, aspas que você escreveu. A execução é o X da questão. E sem uma boa execução, nenhuma estratégia funciona. Por que a execução é tão importante? Bom, tem pesquisas, isso, em empresas mundiais que mostram que 75% das estratégias falham pela execução e não pela estratégia. Então, da estratégia ao resultado tem a execução. Então, realmente, a execução é o que vai fazer a diferença. Alguns CEOs falam que eu posso deixar meu plano estratégico em qualquer lugar e alguém pode levar ele embora, que eu não me preocupo. Porque para ele executar esse plano é que vai ter a diferença. Entendido. Mais do que entendido. Você afirma também que um líder ajuda a construir uma sociedade mais civilizada, sustentável e mais apta a lidar com os desafios do nosso cotidiano. De uma população de cerca de... Somos mais de 7 bilhões hoje já, né? E vai crescer mais. E vai crescer mais. Eu queria que você me explicasse esse raciocínio, Renato. Então, eu acho que tudo começa, tudo prospera ou padece de acordo com a liderança. A gente vê isso em empresas, em cidades, governos e até na família, né? Então, o verdadeiro líder, ele tem um componente de generosidade muito grande. E você vê os líderes, né? Mandela, Gandhi, tantos líderes, Madre Teresa, eles se dedicavam a ajudar as pessoas a melhorar. Então, esse componente de generosidade é o que vai fazer as empresas, a sociedade melhor. E os líderes que eu tenho a ver nessa geração Y, vindo, eu já vejo muito claro isso. Porque essa generosidade é o que vai fazer a diferença. Porque aquele líder que pensa, eu faço isso pra mim, esse não vai levar o mundo a algo melhor. Mas aquele que pensa que eu posso fazer algo pra melhorar, onde eu vivo e o que as pessoas fazem, esse vai ser o nosso futuro. Renato, como é que eu faço pra te agradecer mais uma vez? Pra mim é um prazer, eu só queria mencionar algo que eu fiquei muito contente esse mês, que o meu primeiro livro que você falou que você leu, a Estratégia do Olho de Tigre, tá sendo lançado na Espanha e em toda a América Latina. Então, pra mim isso foi um grande... A capa, a capa é ele aí, ó. É isso aí. E é bacana, porque essa capa é em relevo, viu? O olho do tigre, você passar o dedo no olho do tigre, é um olho mesmo. Impression a capa é muito bonita, né? Já tá na 12ª edição, então eu fiquei muito orgulhoso de estar lançando na Espanha, a América Latina. Você sabe onde eu li esse livro? Onde? Aqui no Camarim. Que ótimo. Chegando mais cedo e tal. Que bom. Se quiser, você passa lá que você vai ver. Que contente agora. Obrigado, viu, Renato. Obrigado, foi um prazer, Rony. Quero agradecer a presença já do nosso parceiro, Renato Greenberg, especialista em liderança. E esse é o livro mais recente sobre esse tema, é o Líder Alfa. Mas não é o lobo, não é o elefante, não. O elefante deve ser a Líder Alfa, né? Que é publicado pela Editora Gente. Obrigado, querido. Obrigado, foi um prazer. Muito bem.